E aí galera, beleza? Se liga só. Tornando com esse assunto novamente, né? Pra falar que realmente, desde o início, eu sim fui um irresponsável em relação à fatalidade. Uma batida, você que tá aí ou qualquer outra pessoa da sua família pode sofrer. E em momento algum eu tirei o meu corpo fora da minha responsabilidade, certo? Eu tinha os valores em mãos já para serem pagos, até o dia que houve a presença do rapaz no meu advogado para o recebimento. Ele já havia estudado a situação em relação a quem era a minha pessoa. E aí surgiu um pouco de má fé. Por quê? Os valores já não eram os mais discutidos. Ou seja, não existia advogado até o presente momento. Até depois de descobrirem quem era o Felipe. Felipe, eu jamais ia deixar esse cara na mão. Ele tinha um acordo com a gente de recebimento de 6 mil reais por mês até a chegada de um novo carro que nem dele era. Quando eu fui fazer o pagamento do novo carro, já não era também o valor do carro que era. Ou seja, houve um superfaturamento em cima de tudo. De tudo. Colocaram números a mais do que existia e o que era acordado, certo? Então assim, se eu tive a boa vontade de fazer o pagamento de tudo aquilo que eu fiz para depois cobrar do seguro e esperar a grana, eu tinha essa grana para pagar. Mas infelizmente não fui eu que agi de má fé. Agora existem leis e justiça. Não é a televisão que vai fazer eu pagar o cara. É a justiça. A justiça vai chegar lá, ver todos os fatos e chegar em tudo que for comprovado para a realização do pagamento e assim é, certo? Então eu quero já falar novamente que eu sim prestei o serviço. Eu não quero saber de sensacionalismo. Eu queria dar seis pau por mês para esse cara. E ele não aceitou a partir do momento que soube quem eu era. Não é porque eu trabalho e tenho dinheiro que hoje eu tenho uma condição melhor que eu tenho que sair distribuindo dinheiro para qualquer coisa sem fatos. Entende? Então a justiça deve ser feita sim. Não sair da minha responsabilidade como homem. Assumir a minha responsabilidade como homem. A partir do momento que os números foram aqueles acordados, eu estaria arcando com a situação. A partir do momento que a história muda e entende que existe uma nova, um novo contrato, algo diferente, não entendemos o porquê. Você entende? Então é isso. Só para falar que eu estou aqui novamente para que as coisas sejam resolvidas da melhor maneira possível, mas de acordo com os números reais. É isso. E aí E aí